Espera aí. Agora, vai. Vai, vai, agora. Vem pra cá, né, bebê? Olha, ele quer mergulhar na piscina. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Pescou a baleia. Peguei! Será que um outro peixinho pequeno? Esse é. Ensinando o filho. Não, não. Não joga na mão, filho. Vai, filho. Tem que aprender a mergulhar. E, Di, ele vai ser jogador de futebol. Vai, não. Vai não atacar. E, Di, ele vai ... Vai, ver, Oi. Tá, então, eu tô tão. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí